Houve aqueles que me perguntaram se Deus de fato tinha falado comigo, e eu respondi que sim. Escutei uma voz que me dizia, Nasson Roaquim Garcia é o meu escolhido. Eu nunca imaginei que o lugar onde me sentia mais segura era onde passaríamos pelas coisas mais aterradoras. A igreja tem 5 milhões de fiéis em 58 países. A figura do apóstolo é essencial. Sem um apóstolo não existe igreja. Ele se torna Deus na Terra. Nós somos 5 Jane Doe que estão processando Nasson Roaquim Garcia por abuso sexual cometido com todas nós. O líder da igreja cristã à luz do mundo foi preso na Califórnia, acusado de estupro de menores e pornografia infantil, entre outros crimes. Nós acreditamos que de maneira alguma significa que ele tenha cometido qualquer um desses crimes. Apesar de onde está, ele continua nos orientando. Eu já duvidava do Nasson como apóstolo, então comecei a me dar conta de que aquilo não tinha sido uma bênção, mas sim um abuso. Foram quase 100 anos com aqueles três apóstolos. São três gerações, avô, pai e filho. Assim como a filha foi abusada, a mãe e a avó dela também foram abusadas. Tenho certeza de que foram milhares e milhares de vítimas. Não quero que o que houve comigo aconteça com mais ninguém, sobretudo porque tudo é feito em nome de Deus. A pior forma de abuso é roubar a nossa identidade. Por isso que já estudiou,hew, tranquilo. Para quem não está, eu já estava lá em nome de Deus. A pior forma de abaterra se unp histoire com mais ninguém,